O mundo está perdido O mundo está perdido É só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra cião O céu tudo é perfeito Com tristeza não terá Quem quer morar no céu É só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Oh, oh, oh Oh, oh, oh Com Jesus pra o céu eu breve vou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Com Jesus pra o céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pra o céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pra o céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pra o céu eu breve vou Com Jesus pra céu eu breve vou Com Jesus pra céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pra céu eu breve vou Deus me prometeu e sei que vai cumprir Prepara uma morada para mim e para ti Espero um momento de ir no céu morar Eu sei que esse dia vai chegar Eu vou morar no céu com o Pai Com Jesus pra céu eu breve vou Com Jesus pra céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra Sião No céu tudo é perfeito, tristeza não terá Quem quer morar no céu é só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pra céu eu breve vou Com Jesus pra céu eu breve vou Com Jesus pra céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra cião No céu tudo é perfeito, gosteza não terá Quem quer morar no céu, é só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Com Jesus pro céu eu breve vou Com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra cião No céu tudo é perfeito, gosteza não terá Quem quer morar no céu, é só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 oh Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Deus me prometeu e sei que vai cumprir Preparo uma morada para mim e para ti Espero um momento de ir no céu morar Eu sei que esse dia vai chegar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A paz do Senhor, povo de Deus! Boa tarde! Mais uma quarta-feira e está chegando agora pela Rádio TV Pão da Vida E no seu lar, no seu trabalho, no seu local aí de descanso Mais um programa Jesus, Eu e Elas Apresentação, diretor-geral Jesus Cristo Senhor E nós aqui embaixo, missionária Pai do Cida Bodes E eu que vos falo, Irmã Sara Bodes Aumenta o som e cante! A paz do Senhor, povo de Deus! Sejamos bem-vindos a mais essa quarta-feira 16 de fevereiro O Senhor preparou esta quarta para nós Aumenta o volume do som do seu rádio, da sua TV, do seu celular E vamos juntos louvar e bendizer ao Senhor no Jesus Eu e Elas Você que já entrou aí, aproveita, deixa o seu like Compartilha, divulga nas redes sociais os seus contatos No Instagram, no WhatsApp, vai lá no YouTube No Facebook, na plataforma do Instagram Enfim, você que está no app da Rádio TV Pão da Vida Só nos ouvindo Uma paz do Senhor e boa tarde pra você Seja muito bem-vinda a mais um Jesus, Eu e Elas Que essa quarta-feira seja uma quarta de resposta Seja uma quarta de livramento Seja uma quarta de vitória É assim que desejamos a você, em nome de Jesus Vamos aproveitar, irmã Sara E vamos orar Vamos orar apresentando a causa de cada filho e de cada filha que está aqui De você que está desempregado Você que está com algum problema de ordem familiar, financeira, enfim São tantas as lutas, né? Um luta de um jeito, outro luta de outro Mas não existe ninguém que tenha uma vida perfeita Isso é utopia Todos nós temos as nossas batalhas Mas somos, sim, guerreiros e guerreiras do Senhor E vamos vencendo, né? Recobrando as forças após cada guerra E marchando pra outra Na certeza de que o Deus que foi conosco lá atrás Permanece como sempre Aleluia Fiel Poderoso Grandioso Vamos orar? Bota aí um fundinho musical pra gente orar com todos eles Você que está deixando aqui seu pedido de oração, né? Nossa irmã Jessilene Abreu Tem muitos irmãos aqui Glória a Deus A nossa irmã Miralva Bruno Diz que fez um voto com a missão que eu ajudo Amém Glória a Deus Nosso irmão Joel Oficial pede as orações São muitos pedidos aqui E a gente fica feliz Tem a nossa irmã Eliana Santana No canal Pastor Chico Chaga Também pedindo as orações Por sua filha Tiene Tem muitos pedidos, né? Muitas necessidades E nós estamos aqui pra aclamar a Deus Aqui o nosso irmão Joel Diz que está ligadinho conosco Aqui do Rio de Janeiro Daqui a pouco a gente vai mandar um alô Mas primeiro vamos entrar orando Porque a oração, ela abre portas A oração quebre cadeias Louvado seja o nome do Senhor A oração desfaz todo o mal Na autoridade do nome de Jesus Junte a sua fé com a minha fé E vamos estar clamando Você que deixou seu pedido de oração aí Quem sabe quase que não deixava Porque afinal de contas Quando a gente posta um pedido de oração É um pedido de socorro E as pessoas não postam Simplesmente por postar Há pedidos de oração Que eles são de um foro tão íntimo Que nem postados eles são Mas o Deus que conhece você Na intimidade O Deus que conhece você Como você é Que conhece a sua batalha E sabe que muitas vezes Você não pode estar nem se expondo Pedindo oração Colocando seu nome Esse Deus Esse Deus é Deus de resposta É Deus de grandezas É Deus de vitória Oremos ao Senhor Maravilhoso Deus Pai de bondade Em nome de Jesus Nós queremos te louvar Senhor Queremos te bendizer Te adorar Na beleza da tua santidade Por mais esta quarta-feira Que tu preparaste para nós Estamos aqui para pregar o teu evangelho Levar a tua palavra A tua palavra que Transforma A tua palavra que liberta A tua palavra que restaura A tua palavra que dá esperança A tua palavra que lança luz Num túnel sem saída Pai Quantos filhos e filhas Estão aqui conectados conosco Por meio do canal Pastor Chico Chagas Por meio do canal Aparecida Borges Por meio do Instagram Por meio do aplicativo Da Rádio TV Pão da Vida Enfim Eu não sei como a nossa voz Está chegando a essa pessoa Senhor Mas que não seja a nossa voz Que seja a tua voz A tua palavra O teu agir O teu trabalhar Pai Eu te apresento esta mãe Que muitas vezes Já se derramou em lágrimas Diante de ti Por este filho Por esta filha Essa mãe que não vê mais saída Essa mãe que não vê mais Que não vê mais, Senhor Restauração Que não vê mais resposta Pai Abre os olhos E eu te clamo como mãe Como mãe que sou Abre os olhos Para que esta mãe veja Para que esta mãe Encontre forças Para que esta mãe Seja a melhor versão De uma mãe Que este filho Esta filha precisa Perdoa as fraquezas da gente Que somos mães Muitas vezes E não temos A devida compreensão Do que pode ser Um projeto teu Pai Eu te apresento agora Este pai desempregado Este pai Que tem batido Em tantas portas Atrás de ganhar O seu dinheiro De uma forma digna De ter um emprego Para levar Substâncias Alimentícias Para a sua casa Para que ele possa Suprir, Senhor E ser o provedor Da sua família Pai Visite este pai Venha abrir portas De emprego Nesta tarde Que seja a porta De vitória Portas, Senhor amado De suprimento Ó pai Faz maravilhas Eu te clamo agora Por este casal Por esta família, Senhor Por este lar, Senhor Que está em desalinho Pai Quantas vidas Precisando ser Alcançadas Alcançadas Restauradas Renovadas Alicerçadas Ajudadas Transformadas Visite A casa do meu irmão A casa da minha irmã Visite este lar E não permita Que o opositor Das famílias Destrua mais uma família Tu és resposta Tu és livramento Tu és saída Tu és refrigério Tu és ajuda Tu és escape Tu és luz No fundo do túnel Tu és Senhor amado Tu és restauração Tu és redenção Tu és ajuda Lá na cruz do Calvário Quando a humanidade Estava irremediávelmente Perdida Ali No Calvário Na cruz Tu mostraste Mais uma vez Que tu és soberano Que tu tens saída Por pior que seja A situação Resplandece a luz Do Evangelho Resplandece a luz Do livramento Resplandece a luz Da resposta Da vitória Da saída Na causa Do meu irmão Na causa Da minha irmã Abençoa os dizimistas Os ofertantes Senhor Desta obra Na casa do Pai Abençoa também Senhor amado Os teus servos Que têm nos ajudado Com missões Senhor Missões em Moçambique Em Bolívia Os projetos Que eu tenho abraçado Eu não tenho abraçado Na minha força Mas na tua Deus Porque tu és ajudador Ajuda a missionária A missionária Vanessa A missionária A missionária A joseante A missionária A Lídia O missionário Laécio O missionário O missionário Varder A missionária Giza Deus Ajuda os teus filhos Ajuda Senhor De uma maneira Extraordinada Tu és resposta Tu és ajuda Olha com teus olhos De misericórdia Olha com teus olhos de misericórdia E vem suprir as necessidades Das nossas crianças Me dá condições Senhor De abrir o projeto Moriá Que eu tanto sonho Mas até agora Não fude Me ajude Faz maravilhas Para a glória Do teu nome Engrandecido Seja Tu Senhor Em cada vida Em cada coração Sossega Senhor A alma Daquele que está Com ansiedade Visita Senhor Amados Depressivos Deus Eu tenho razões De sobra Para crer Na cura Da depressão Porque esse vale Eu já atravessei E tu me curaste E de lá Tu me tiraste Tira Senhor Os teus filhos Que estão precisando De cura Da depressão Tira Senhor Porque tu és Deus de vitória Deus de cura Jeová Rafa É um dos teus nomes Eu creio Em nome de Jesus Nós já te agradecemos Amém Glória a Deus Aleluia Você que está aí Do outro lado Eu sei que você recebeu Esta oração E pode sentir A presença de Deus Aí conosco É motivo De muita alegria Estar aqui Para adorar Louvar E exaltar Este Deus Que tudo faz Que tudo é Por nós Aleluia Nós não somos nada É isso É isso Emansara Enquanto você escolhe O cantor Desta tarde Eu vou continuar O evangelho de João Nós vamos meditar Nesta porção João capítulo 15 O nosso tema De hoje é tarde Fala de colheita Produza Uma excelente colheita E você vai entender Para poder você Ter a colheita Primeiro Antes de colher Se lança A semente Não existe Não existe colheita Ninguém chega Né No campo Para colher milho Se alguém não passou ali Lançando a semente De milho Ninguém chega no campo Para colher feijão Se ninguém Tiver passado antes Lançando a semente Do feijão Quem planta feijão Colhe feijão Quem planta milho Colhe milho E assim Sucessivamente Então Produza Um excelente colheita E a gente vai ver Que para poder produzir Nós temos Que semear Que tipo de semente Estaremos semeando Evangelho de João Capítulo 15 Olha o que diz o texto Eu sou a videira verdadeira E meu pai É o lavrador Toda vara Toda vara em mim Que não dá fruto Atira e limpa Toda aquela Que dá fruto Para que dê mais fruto Vós já estáis limpos Pela palavra Que vos tenho falado Está em mim E eu em vós Como a vara de si mesma Não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós Se não estiverdes em mim Eu sou a videira Vós as varas Quem está em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Se alguém não estiver em mim Será lançado fora Como a vara E secará E os colhem E lançam no fogo E ardem Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes E vós será feito Nisto É glorificado meu pai Que deis muito fruto E assim sereis Meus discípulos Como pai me amou Também eu amei A vós Permanecei no meu amor Se guardardes Os meus mandamentos Permanecereis No meu amor Do mesmo modo Que eu tenho guardado Os mandamentos De meu pai E permaneço No seu amor Tenho-vos dito isto Para que o meu gozo Permaneça em vós E o vosso gozo Ou seja E a vossa alegria Seja completa Evangelho de João Do capítulo 15 Do versículo 1 Ao versículo 11 Essa é a palavra Da nossa abertura De hoje Nós vamos ouvir Um louvor Estaremos voltando Daqui a pouco Quem vai louvar Mansara O cantor de hoje É o irmão Elson Menezes Isso Aqui da Pão da Vida Prata da Casa É sempre Ele é escolhido Deus É aquele que Quando a gente Sempre precisa Ele pode atrasar Mas ele dá um jeitinho De te ajudar Irmão Elson Menezes Cantando Qual o nome do louvor Livramento Livramento Abra a porta Da sua casa E profetiza Teremos livramento Olha Essa palavra Tão séria Que no ano 2019 Irmã Morenida Que é a regente Do nosso grande conjunto Aqui da festa Do ciclo de oração Ela escolheu Um hino Chamado livramento Também Falando de livramento Vai ter livramento A sua casa Vai ter livramento A sua família Enfim E uma irmã Chegou pra ela E disse Pra que Pra que escolher Esse hino Nada a ver Numa festa Um hino livramento Censurou E ela veio me contar E eu achei o hino bonito Eu falei Deixa o hino aí Quem tem que escolher O hino é a senhora Que a senhora Que é a regente A senhora escolheu Eu dei o aval Vamos botar livramento Isso era Dezembro de 2019 E eu disse Vamos deixar esse hino aí Pra gente sair Resultado Março de 2020 Foi deflagrada A pandemia Como todo mundo sabe E como nós vivemos Aquele hino Então muitas vezes Deus está falando Uma coisa que você Não está entendendo No momento Abra as portas Da sua casa Enche ela de louvor E diga Senhor Eu declaro Que teremos Livramento Elison Menezes Cantando Livramento Pra você Nesta tarde Vamos lá E Mansara Glória a Deus Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade A velha amizade Foi eu quem Te irei O relacionamento Que você perdeu Doeu Eu sei Eu sei Fui eu A oração que eu decidi Não responder É que eu prefiro Te ver perder Coisas Do que te perder Até a sua madre Que encerrou Fui eu Doeu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas o silêncio Decidi Quebrar Hoje eu desci Só pra te explicar E tudo aquilo Que não entendeu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu Te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Pelos detalhes Na tua História Mas o silêncio Decidi quebrar Hoje eu desci Só pra te explicar Que tudo aquilo Que tudo aquilo Que não entendeu Foi eu Fui eu Foi livramento Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes na tua história Glória, um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Em Deus E foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu e você não entendeu É que eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes na tua história Eu não compliquei Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes na tua história Pelos detalhes na tua história Amanhã me agradecer na tua história Aqui na Rádio e TV Pão da Vida Você adora a Deus No programa Jesus, eu e elas Apresentação missionária Aparecida Borges Aleluia Aleluia Mansara, que detalhe, né? Você vai me agradecer pelos detalhes da sua história Lindo, amei Gente, se vocês quiserem, como é que eles fazem, Mansara? Para ouvir Elison mais uma vez É só ir lá no YouTube Coloca lá Elison Menezes Vocês vão ver os zinos dele E o canal dele Aproveita e se inscreve E lá tem pregações e louvuras Aproveita, vai lá Porque aí você já tem o cantor e o pregador Num espaço só, tá bom? E aproveitando, né? A gente quer já começar a mandar Os alôs, né? E eu quero dizer pra você Que é inscrito no nosso canal Que eu quero agradecer a Deus por sua vida Nosso canal tem crescido muito Para a glória de Deus Você que tá fazendo parte aí do canal do Pastor Chico Chagas Se porventura Não foi inscrito no canal Aparecida Borges Vai lá Clica na palavrinha inscrever-se Ativa o sininho Porque nós vamos ter Agora uma maratona de vigílias É E pra poder você ser notificado No YouTube te avisar Vamos ter já uma vigília agora dia 12 De março Então o YouTube só avisa Quem é inscrito no canal Tá bom? Na hora que a gente entra Ele diz Aparecida Borges Começou um vídeo E teremos sábado, viu? Olha só as moderadoras que estão aí Viviane Quem mais? Gracelina Gracelina Luciana Adriana Santos Muito bem As moderadoras do canal Aparecida Borges Sábado eu conto com vocês Vivi E as meninas aí Que são moderadoras do meu canal Me diga aí se eu posso contar com vocês Sábado Mesmo horário Sete da noite Horário de culto Gente Eu fiquei maravilhada Sábado passado Foram quase 800 pessoas ao vivo Assistindo com a gente ali Que bênção Graças a Deus Então eu quero saber de vocês Se vocês vão poder estar com a gente Sábado à noite Nós vamos ter mais uma ministração Lá na minha casa Eu vou abrir as portas da minha casa Para te receber E você aí Abre também as portas da sua casa Para me receber Tá bom? Sete horas à noite Sábado Nós temos um encontro marcado Aquela noite que você acha Que não tem culto Aquela noite que você acha Que não tem programação Firma uma programação conosco Vai lá Né? E vamos juntos Adorar a Deus Tá bom? Mais um tempo Para estarmos com a palavra Eu não sei se as meninas Já responderam Mas eu quero aproveitar E quero mandar Certo? Quero mandar um alô aqui Para o pessoal de Abreu e Lima Vai o nosso abraço carinhoso Gente Eu fui super bem recebida E vou estar com eles de novo Viu? A gente já está agendado Congresso de Abreu e Lima Julho Eita Deus Que vai ser coisa linda de Deus Muito bonito Tá bom? E também O congresso aí Da cidade De Teresina Do Diceu Julho também Vamos estar com vocês aí No Diceu Em Julho Gente Fazem mais de 18 anos Que todos os meses De Julho Eu estou nesse evento aí Né? Um cheiro grande Para a nossa irmã Cleonice Cardoso Pastor Reinério Para os filhos dele Né? Esse casal Né? Que lindo gente Que família linda Deus fez uma coisa linda Na vida dessa família Em plena pandemia Né? Cleonice casou Três filhos Em plena pandemia Olha que coisa linda De repente Deus abençoou cada um Deu o rumo da vida Crente abençoado É crente assim Que de repente Né? Cai Né? Na bênção De Deus Para ser alcançado Então vai nosso abraço Já hoje Conversei com a pastora Cleonice Quero mandar um alô Um abraço carinhoso Para o Maranhão Gente O povo maranhense Me recebe gostoso Com aquele arroz De cuchá Né? Com aquela carne assada Que eu gosto Muito obrigada Por todo esse carinho Um abraço também Para o povo paraense Que sempre me leva Para tomar O açaí legítimo Muito obrigada Por todo esse carinho Tá bom? Muito obrigada Você que é do Rio Grande do Sul Esse ano A gente também recebeu Alguns convites aí Mas não deu para atender Né? Agenda bem apertada Um convite Acho que é charqueadas Não deu para a gente chegar Mas em breve A gente chega aí Em nome de Jesus E vai dar tudo certo Para a glória de Deus Tá bom? Me diga aqui E onde é que você está falando com a gente Mansar Abraí No canal do Pastor Chico Chagas E onde é que você está falando com a gente Vamos começar a mandar o alô Eu fico aberta aqui no canal Aparecida Boge E você no canal do Pastor Chico Chagas Coloca aí o nome da sua cidade O nome do estado Muito bem Vai colocando aí Que eu já estou abertinha aqui Mandar um alô aí para Elisabeth Elisabeth Vieira Não sei quem mais Elisabeth Vieira Nossa irmã Bruna Leão Socorro Maria Brenna Macena Cláudia Maria Cláudia Maria Araújo de Moraes Souza Francisca Simons A paz do seu E um abraço Missionária Adriana Santos Está moderando aí O canal do Pastor Chico Chagas E a Celina Tavares Também está moderando Um abração para vocês Vai o nosso abraço Para a Cátia Brasil Ela já botou aqui Rio de Janeiro Jéssica Passos Ela diz Acompanhando de Atlanta Estados Unidos Um abraço minha filha Eu já estive aí Já 15 dias pregando Em vários estados aí Cássia Adriana Ananideua Conheço Pará Oh terra boa Aleluia Irmã Cleide França Paraíba Gente Paraíba Tudo de bom E João Pessoa Então Pastor Zé Carlos de Lima Vai o nosso abraço Pastor Zé Carlos Irmã Carmen Vai um abraço Também para Luciene Santos Maracatuba Paraíba Rodeio Santa Catarina Com a irmã Rosilã Quem mais irmã Sara Quero mandar um alô Para as pessoas que estão aí no Instagram Maracatuba Deus abençoe a vida de vocês Poderosamente Abigail Santos Eliette Eliette Evelyn Madriele Deixa eu ver quem mais Angela Angelina Velte Angelina Velte Milena Pereira Deus abençoe a todos vocês Aqui tem também uma Milena Aqui no meu canal Milena Ferreira Ela é de Floresta do Araguaia No Pará Regilene Abreu Maranhão Alexandra João Pessoa Garanhuns Pernambuco Elizabeth Oliveira Muito bem Muito bem Raimunda Barros Rio de Janeiro A Clínica Vascular É uma pessoa que está pedindo orações Por Petrópolis Eu vi muita tragédia ali Muita água em Petrópolis Eles já sofreram um tempo atrás Essa mesma situação Vai o nosso abraço para Diego Andrade Lá de Campina Grande Paraíba Vitorino Freire Já estive pregando aí Virma Regilene Abreu Vitorino Freire Maranhão Rosa Alves Da Paraíba Gente Muita gente boa Vamos aqui É de Leuza Santana Vanete Ribeiro Deixa eu mandar um abraço Para Eliane Maria Ela que fala Pernambuco Goiânia Goiás está aqui Celice Fidelis de Carvalho Deus abençoe você poderosamente Também de Goiás Está em Diara Deus abençoe em Diara Um abraço Irmã Edivânia Costa Patos de Minas Já estive aí também Minas Patos de Minas Lá em Minas Gerais Interessante gente Que é frio Eu estive na época bem fria aí Irmã Débora Lá de Itapema Santa Catarina Está pedindo as orações Vai o nosso abraço Também para você Irmã Débora Mã Clemenes Aí no Facebook Tonha Brige Do Gracilene 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 Silva de Paiva Muito bem Celso Pinheiro Diego Andrade Está dizendo que está Tomando a sair Assistindo a gente Que bom Manda um pouquinho Dessa sair Que é tudo de bom Eulides Felinto Lá de Olinda Pernambuco Da Guia do Arte Aí no Facebook Da Rádio TV Pão da Vida Deus abençoe você Misael Aguiar Imperatriz Maranhão Vou estar aí Só não me lembro o mês Mas vou estar Já está agendado Caçapava São Paulo Lívia Peternelli Aleluia Lucilene Barbosa Da Guia do Arte Deixa eu mandar aqui Newton Júnior Deus abençoe vocês Que benção Romário Santos Ele diz assim Diz que é de São Paulo E que esse programa O fortalece muito Que bom A gente saber disso Gente eu tenho ficado Muito feliz Porque muitas pessoas Tem mandado mensagem Para a gente Pelo Whatsapp Também no meu Instagram Missionária Aparecida Boss Tudo junto As pessoas mandam Nosso direct Algum Muitas vezes Gente Instagram Se você mandar uma mensagem E eu não responder logo Não pense que é descaso É porque eu vim descobrir Que tem esse negócio Do direct Um dia desse Eu nem sabia disso Não sou muito de mexer E aí quando eu olhei Tinha um monte de mensagem lá E às vezes eu confesso Demoro tanto a entrar Para olhar esse negócio Que depois eu fico procurando Saber como foi que eu entrei A primeira vez No dia que eu acho Eu olho Tá bom Então muita gente dizendo Que tem sido abençoado Tem sido alcançado Pelo programa Jesus Eu e Elas Pelo nosso canal No Youtube Gente Muito obrigada Por todo esse carinho Que Deus em Cristo O recompense Amém E Mansara Hoje nós temos uma mulher Muito brilhante Para falar sobre ela Amém Qual o nome dela O nome dela Não é tão difícil Sabe Não é tão difícil Mas é um nome bem bonito Elizabeth Johnson Elizabeth Johnson Essa mulher Ela deixou um legado Para a igreja Gente Vocês já viram Que sempre Nas quartas Eu estou falando aqui Sobre uma mulher E aqui tem norueguesa Aqui tem sueca Aqui tem escandinava Aqui tem brasileira Aqui tem gente Muitas mulheres americanas Mulheres que fizeram Parte da igreja No Brasil Então como foi Que o Brasil Começou o evangelho Com esses missionários Como Daniel Berg Guna Vingre Que veio ali Evangelizando Aquela região ali Do Pará E aí o evangelho Entrou no Brasil Só que a obra Começou a crescer Só que Jesus Começou a salvar Batizar As igrejas Foram sendo abertas Então precisava De obreiros Precisava de mulheres Que já tivessem Um certo amadurecimento Na fé E aí o que aconteceu Começou a vir missionários Dos Estados Unidos Da Noruega Enfim Da Suécia De outras partes do mundo Então a igreja brasileira Ela teve grande influência De outras culturas De outras mulheres Que começaram esta obra E hoje Essa mulher Eu achei brilhante A história dela Uma história pequena Porém muito significativa Elizabeth Johnson Vamos ver quem foi Essa mulher Ela nasceu No dia 28 de março De 1887 Em Orebro Suécia Ela era de origem Metodista E recebeu O batismo Com o Espírito Santo Em Estocolmo No dia 31 de março De 1918 E ela sentiu A chamada de Deus Para trabalhar No Brasil Em 1919 Foi enviada Na época Como missionária Da igreja Filadélfia De Estocolmo E acompanhou O grupo De missionários Suecos Que veio Com Daniel Berg Em sua segunda Viagem ao Brasil Em março De 1921 Elizabeth E juntamente Com a missionária Lily Johnson Foi trabalhar Em Vitória No Espírito Santo Olha você Que é do Espírito Santo Olha aí a história De vocês, tá? Com Daniel E Sarah Berg Na época Depois Ela seguiu Para o Pernambuco Olha aí Essas mulheres Indo para um estado Indo para outro Abrindo trabalho Dando a sua cooperação, né? Depois ela seguiu Para o Pernambuco Chegando em 7 de fevereiro De 1923 Onde trabalhou Com Joel Carlson No orfanato Betel Até o dia 28 de abril De 1928 Na época Trabalhou E logo em seguida Anos depois Retornou para a Suécia Nesse país Na Suécia Ela exerceu A função De diretora Da escola De nível superior De Cajon Mantida pela igreja De Filadélfia De Estocolmo E ela retornou O Brasil Em visita Em fevereiro De 1956 E veio a falecer Em julho De 78 Com 91 anos De idade Porém A história De Elizabeth Johnson Não pode ser esquecida Porque deixou Seu legado Na igreja Pernambucana Bem como Na igreja Também Do Espírito Santo Nesse estado Onde ela fez história Essa foi A história De Elizabeth Johnson Amém Mãe Sara Amém Quero mandar um abraço Para todos os pastores Todos os pastores Que nos receberam Com tanto carinho Ao longo desses anos Vai o nosso abraço Aqui Para a igreja De Fortaleza Para toda a igreja Do Ceará Esse povo Que tem nos recebido Gente Um povo muito caloroso O povo cearense E tem mais Engraçado Olha Todo cearense Tem uma veia de humorista Por isso que o pastor Chico Chaga Foi e foi Sai com as brincadeiras Todo cearense Nós temos origem cearense Minha mãe era cearense Da cidade de Jaguaruana Ceará Minha mãe era de lá Então toda Ou é cearense Ou então tem uma origenzinha De cearense Tem um pezinho aí No humorismo É terra de gente boa Tem um humor muito bom O povo do Ceará Vai o nosso abraço carinhoso Para o povo do Ceará Também o nosso abraço Carinhoso Gente Para o povo do Goiás O povo goiano Que sempre recebe a gente Com tanto amor Que sempre recebe a gente Com tanto carinho Amo Amo o pãozinho de queijo goiano Gente Que maravilha Mansara Vamos ouvir mais um louvor Logo em seguida Você vai voltar Com a sua reflexão Que hoje é Carta de amor Não é isso? É carta de amor Aproveito Deixa eu logo falar aqui Sobre esse devocional Olha Nós estamos acompanhando aqui Essas reflexões Elas fazem parte Desse devocional aqui Que a Sara Sempre está trazendo ele aqui Esse aqui É o devocional Pão diário Ele tem 365 mensagens Do dia 1º Ao dia 31 de dezembro Para cada dia do ano Ele tem a mensagem E o que é melhor Ele não só tem Uma mensagem De reflexão Ele também traz A porção bíblica Que você deve ler E uma coisa Que eu achei bem interessante O nome desse Pão diário É Pão diário Para as mulheres Mostra aqui pra ela Pra elas Ó Bota pertinho aí Da tela Plano anual De leitura bíblica Você vai lendo E vai marcando Aí no quadradinho O plano anual De leitura bíblica Gente Esse aí é o meu Tá É o que a Sara Está usando É o meu Gente Eu ganhei Esse pão diário Para mulheres Na festa Da nossa Confraternização Fiquei tão Encantada Que eu disse A Joaquim Procura Procura Que a gente Tem que encontrar E ele não estava achando Mas achou E a gente Compramos Compramos Acho que 10 Já foram vendidos Uns 3 ou 4 Então se você interessar Por esse pão diário Amorear Vende O que é Amorear? Amorear É uma livraria Não temos loja física É online Ao comprar Qualquer um Desse material Você não paga Correios O primeiro envio A gente paga Tá bom? E você nos ajuda A ajudar A gente abraça Projetos de missão Que envolvem Crianças Então quando você Compre um devocional Desse Você está nos ajudando Certo? Quando você compra Um livro Você está nos ajudando E aqui é o livro Princesas Olha você que é mãe Certo? Você que tem filhas Aí na fase da adolescência Sua menina gosta de ler Começa a dar Esse livro Já pra ela Já de menina Viu? Você que tem uma jovem Em casa Esse livro Ele foi doado Pela nossa irmã Glaucia Ela mora no exterior E ela nos procurou E bondosamente Fez a doação De 30 livros Desse princesa E também doou Ela é cantora É Sava de Deus Canta Cantou Doou também 30 CDs Então ao comprar O livro Princesa Você já acompanha O CD Tudo por 30 reais Chega aí na sua casa Sem mais nenhum custo Tá bom? Então ao comprar Você está ajudando Missões Como eu faço Para adquirir Esse material? As moderadoras Estão botando um número aí Olha aí Um WhatsApp Uma mensagem de WhatsApp Por WhatsApp Você resolve tudo Você recebe as contas bancárias Recebe o número do PIX Faz o pagamento Manda o comprovante O pessoal Confere O seu pagamento direitinho E manda Para você Tá bom? 849-99-07-8526 Livraria Moriá Viu? Livraria Moriá Ela veio para ficar Tá bom? Manda esse recadinho aí Para lá Que o pessoal Vai estar te atendendo Vamos ouvir Mais um louvor De irmão Ellison Com a Wina agora Vamos ouvir aqui O próximo louvor Do irmão Ellison Menezes Que está aqui na agulha Vamos passar aqui Os sonhos de Deus Vamos assistir Ouvir E adorar o Senhor Um som que multiplica Recebe a cura Recebe a cura A cura que vem do alto Sobre a tua história Em 2022 Não será o mesmo Ela será mudada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebe a cura Recebe a unção Unção na tua vida Unção na tua família Unção na tua história Aí na tua casa Onde você estiver Receba a cura Receba a multiplicação Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Receba a cura Receba a unção de Deus Aqui na Rádio e TV Pão da Vida Você adora a Deus No programa Jesus, eu e elas Apresentação Missionária Aparecida Borges Aleluia Aleluia Receba a cura Receba a unção Receba a renovo Receba a multiplicação Porque o nosso Deus A qual nós servimos Ele pode muito Mas muito além Do que pedimos Pensamos Ou imaginamos Ele pode realizar Na minha E na sua vida Amados, olha só Que versículo lindo Que me saltou aos olhos Agora de tarde Há pouco tempo Salmo 119 Versículo 50 Diz assim Na minha versão NTLH Quando estou cercado De problemas E dificuldades Uma coisa me anima E consola A sua promessa Me enche de força E poder Para enfrentar A situação Aleluia Eu vou ler novamente Porque eu tenho certeza Que tem gente Que ainda não entendeu Porque quando entende Glorifica Adora Exalta Porque é Deus Que está abradando No meu E no teu coração Quando estou Quando estou cercado De problemas E dificuldades Uma coisa Me anima E consola A sua promessa Me enche De força E poder Para suportar Para enfrentar A situação Então a sua promessa A promessa Que Deus tem feito A você Meu querido Minha querida Ela não tarda Ela não falha Ela não adia Ela não atrasa Ela não se antecipa Ela chega Na hora exata No momento exato Dado por Deus Aleluia Ele é que é o dono Do tempo O dono das horas Dos minutos Dos segundos De todos os momentos E ele está dizendo Que você pode estar Cercado De problemas E de dificuldades Eu não sei O que você está Enfrentando Daí do outro lado Eu não lhe conheço Mas tem um Deus Que lhe conhece Do fio do cabelo A planta do pé E que ele lhe sonda Sonda pensamentos Sonda coração Esquadrinha Todo o seu interior E ele sabe O que se passa Dentro da sua mente Do seu coração Ele sabe As suas intenções Este Deus Que nós servimos Que nós adoramos Que nós exaltamos Que nós glorificamos Ele está dizendo Que não importa A dificuldade O problema Que você esteja Enfrentando Que ele Enche você De força E poder Para enfrentar A situação Confiando na promessa Que ele tem feito Na minha E na sua vida Para o louvor Agora Do teu nome Amém Receba essa palavra Em nome de Jesus Você que não é Ainda inscrito No meu canal Adoradora Sara Borges Vai lá Se inscreve Se inscreva Ativa o sininho Todas as notificações Deixe o seu like Lá Deixe os seus comentários Enfim Ores por mim E se inscrevam aí Para poder me ajudar A chegar aos Dois mil inscritos Quando chegar aos Dois mil inscritos Estarei fazendo Um sorteio Muito abençoado De livros E bíblias Tá certo? Estou com mil Trezentos e poucos inscritos Eu creio que Daqui para o final Do ano Eu completo Esses dois mil inscritos E aí estaremos Sorteando em nome de Jesus Essas bíblias E esses livros Para engrandecimento Louvor E honra Do nome Do Senhor Jesus Posso ler já A reflexão? Bom Vou ler já A reflexão agora Neste exato momento Reflexão de hoje Carta de amor Está lá em Salmo 119 Do 97 Ao 74 Como eu amo A tua lei Penso nela O dia todo Todas as manhãs Quando chego Em meu escritório Tenho um hábito Simples Verifico Todos os meus E-mails Na maioria das vezes Dou uma lida Rápida E de forma Superficial Porém Há alguns Que me deixam Bem ansiosa Para abrir Imediatamente Você adivinhou São aqueles Enviados Por meus Entes Queridos Alguém já disse Que a Bíblia É a carta Do amor De Deus De Deus De Deus Para nós Mas assim Pergunta Pergunta De Thomas Manton Quando era Professor Na abadia De Westminster No Reino Unido Ele continua Relevante Continua relevante Para nós Ainda hoje Ele perguntou Naquela época Quem é o autor Das escrituras Deus Deus Qual é o fim Deus da palavra Qual foi que chegou Inclusive Havia várias pessoas Que já tinham nos pedido E chegou E chegou Hoje eu trouxe Só a versão masculina Na verdade eu trouxe A masculina e a feminina Mas já vendi Assim que cheguei Aqui a feminina Gente A Bíblia Do pregador E a Bíblia Da pregadora Aproveita aí Masara Toma um cafezinho A Bíblia Do pregador E a Bíblia Da pregadora Tá Olha gente Ela é uma Bíblia Estilo slim Certo Fininha E O que é interessante Quando você vai Abrindo ela Que você vai lendo Ela tem sempre Aqueles estudos Nos quadrados Ao longo dela Então muito prática Certo Muito prática Porque ela não tem Nota de rodapé Pra você ter que olhar Lá embaixo Não Ela já é ali Dentro do texto Aquele quadradinho Com estudo Resumido Caso você queira E se interesse A gente fotografa Uma aberta pra você Sem problema Tá A Moriá Trabalha assim Com muita transparência E respeito Pelos nossos irmãos Que querem abençoar A missão Tá A Bíblia Do pregador E a Bíblia Da pregadora Nós temos A Bíblia Da pregadora Pentecostal Temos também E a Bíblia Da pregadora E agora Também Do pregador Tá bom São Bíblias Diferentes Certo A capa masculina É essa daqui E a outra É toda floralzinha A capa feminina Tá bom Então Essa Bíblia Ela custa 200 reais Tremendo Pra você que trabalha Com Com A obra de Deus Você quer o homem Isso aqui é do pregador É do homem Tem da mulher Também Tem a versão da mulher Você quer comprar Sua e do seu marido Vai lá Compra A Bíblia Da pregadora E do pregador Certo Quanto custa 200 reais Tá bom Temos também Temos também Essa daqui Essa daqui Eu comprei Uma dela Pra mim Agora há poucos dias Porque ainda não tinha parado Pra observar Como ela era dentro Era uma das poucas Bíblias Que eu não tinha A Bíblia Expositiva Do pastor Hernandes Dias Lopes Baixei A Bíblia Estou comentando aqui Que ao comprar A Bíblia do pregador Você recebe Esse livro aqui Que acompanha A Bíblia do pregador Aquela marrom Que eu apresentei Três minutos Com Charles Spurgeon São vários São devocionais Na verdade Charles Spurgeon Então esse livreto Acompanha A Bíblia masculina Do pregador Tá bom Outra Bíblia Que nós temos aqui Inclusive só temos Uma dela Tremenda Gente Eu tenho ela Há muito tempo Essa daqui Eu tenho ela Há muito tempo Bíblia Plenitude Ela é uma Bíblia Voltada toda Para a ação Do Espírito Santo Certo Como é que o Espírito Santo vai agindo Desde Gênesis Até Apocalipse Perfeita Tremenda Eu tenho ela Há muito tempo Minha Bíblia De muitos anos De uso A minha já está Bem velha Lá em casa 275 reais A Bíblia Plenitude Eu só estou com uma Dela aqui Tá bom Então a Moriá Para quem não sabe Para quem é novo Aqui no canal É exatamente Essa livraria online A gente não tem loja física Como eu faço Para adquirir Qualquer material Irmã Aparecida Rápido Prático E simples Manda uma mensagem Para o WhatsApp Maria no mundo Comigo Tremendamente Como tem o coração De Maria no mundo De Marta Custa apenas 50 reais Tá gente Esse livro aqui Ele é um dos queridinhos Da Moriá Quando chega Chega de 10 12 15 De repente Vende É mesmo que manteiga Como minha mãe Como minha mãe Gostava dizer Um ditado Quando ela queria dizer Que alguma coisa Era ligeira Ela dizia assim É mesmo que manteiga Inventa de gato Se você passar Manteiga no gato Primeiro que ele faz É dar uma lambida Bem rápido Quer dizer rapidinho É consumido Então outro livro Que a gente divulgou Muita gente Tá comprando E já recebi Relato De pessoas Irmã parecida O livro É tudo Que a senhora Diz mesmo E eu fico feliz Porque a gente Não trabalha Com propaganda Enganosa Nós somos Servos de Deus E a Bíblia diz Que seja o nosso Falar Sim, sim, não, não Porque o que disso Passa É de procedência Maligna Né Então vai lá Manda uma mensagem Pro WhatsApp Da Moriá O pessoal Te atende Se você tiver Dúvida Não tem erro Tá no nosso WhatsApp Olha lá em cima No WhatsApp da Moriá Salve o número 849-99-07-85-26 Quando você salvar o número Aí você vai ver Que lá em cima No nosso WhatsApp Tem uma casinha Quando você clica Nessa casinha Aparece tudo Certo? Então o que você Tá vendo aqui Você vai ver lá Outro livro também Que é uma bênção Ele é os cinco temperamentos O fleumático O melancólico Fazer o pastor É o fleumático O melancólico O colérico Né Aquela pessoa Que tem aquele Temperamento Tão diferente do seu Que você não sabe Como lidar O livro Os cinco temperamentos Vão te ajudar Tá bom? Vão te ajudar E você vai Aprender a conviver Aprender A respeitar Né É muito bom A gente Quando a gente Aprende a conviver Com as diferenças Né Não Porque afinal de contas Ninguém é igual Né Ninguém é igual Diz um ditado Se quiser conhecer Alguém Como um quilo de sal Com ele Porque um quilo de sal Demora a acabar Né E o último livro No canal do Pastor Chico Chagas Usa uma excelente colheita E a gente já leu João capítulo de 15 Do versículo 1 ao 11 A gente já leu ele Já pra gente ganhar tempo Né Então João capítulo Deixa a sua Bíblia abertinha João viu Sara Que assim que eu precisar João Capítulo 15 Trata de Colheita Trata de semear E Jesus disse Sem mim nada Podeis fazer E eu gosto muito Dessa passagem bíblica Porque ele traz Algumas Algumas verdades Primeira verdade Que João aponta Nesse evangelho Né É que a vara Infrutífera Ela é Cortada Ela é tirada A gente não pode Ser crente E ser infrutífero Porque uma coisa Não combina com a outra Certo Pra se é crente Tem que produzir Certo Se é crente Tem que Semear Né Então Uma das coisas Interessantes Que eu vejo João É que a vara Infrutífera É tirada Olha aí o que é que diz O versículo 2 Toda vara Toda vara Em mim Que não dá fruto A tira E limpa A que dá fruto A que dá fruto Ela é Ela passa pelo processo Da limpeza Pra que dê mais fruto ainda E a que não dá fruto Ela é Cortada E outras versões Chama-se Tirada A segunda coisa Que aqui fala O texto É que a vara A vara frutífera É poldada Como eu já falei Diz que ela passa Ela passa por uma poda Pra que se torne Mais frutífera Outra coisa que João Chama atenção No versículo de número 3 Ele fala Sobre esse processo De plantio Ele diz Vós já estáis limpo Pela palavra Que vos tenho Falado Aleluia Então Esse plantio Passa pelo processo De limpeza Você não consegue Produzir Você não consegue semear Sem que Olha Quando se vai fazer Uma plantação Eu digo Porque meu esposo E eu Nós já moramos Uma época em fazenda A primeira coisa Que o agricultor faz É limpar o solo É passar a máquina É arar a terra É deixar a terra pronta Preparada Para receber a semente Assim também É no processo Do evangelho Né Esse plantio Ele tem que passar Pelo processo De limpeza Ninguém vai chegar No meio do mato E lançar As sementes de milho As sementes de feijão As sementes de uva Não Porque vai nascer Ali no meio do mato Aquela semente Aquela semente Vai ser sufocada Então O evangelho de João Traz isso Então Outra receita Que ele traz É Que eu chamo De a receita Para ser produtivo Olha aí Mansara Aleluia O versículo 4 Lê aí por favor João 15 e 4 Permaneçam em mim E eu permanecerei Em vocês A receita Para ser produtivo É permanecer No Senhor Em outras versões Diz assim Se as minhas palavras Está em mim E eu em vós Como a vara De si mesma Não pode dar fruto Se não estiver Na videira Assim também vós Se não estiver Em mim Em umas versões Chamam de Permaneça em mim Em outras versões Diz Estai em mim Então a receita Para ser frutífero É estar no Senhor Esse estar Fala de que? Fala de tempo Esse estar Fala de habitar Esse estar Fala de permanência Esse estar Fala de vida De convivência Estai em mim Ou seja Conviva Em mim Conviva Comigo Tenha experiências Em mim Conviva Comigo Certo? Isso fala de permanência Fala de tempo Fala de habitar Fala de convivência Fala de intimidade Por isso que Jesus disse Está em mim Permanecei em mim Em outras palavras Ele está dizendo assim Se você Não tiver uma vida Íntima Comigo Dificilmente Você vai conseguir Produzir Frutos Aleluia Glória a Deus Então a gente Vem pessoas Com 10, 20, 30 anos De crente E quando você Olha a vida Ele mesmo diz Eu nunca ganhei Uma alma Para Jesus Como é isso? 20 anos de crente Nunca ganhei Uma alma Para Jesus Tem pessoas Que dizem assim Com 10, 12 anos 20, 30 anos De crente Não tem facilidade De evangelizar De falar De Jesus Para alguém Como fica isso? Então Uma das receitas Para ser frutífero É ter convivência É ter intimidade Com o Senhor Outra coisa Que João chama atenção No versículo 4 Não há produção Longe dele Olha como ele termina No versículo 4 Se não estiver Na videira Assim também Vós Se não estiver Em mim Não pode dar Fruto Então não há Produção Não há Frutificação Não há resultado Longe Dele Aleluia Porque foi ele Quem disse Você não tem como Falar para uma pessoa E levar essa pessoa Ao arrependimento E levar essa pessoa A consciência de Cristo Se você não estiver Com Cristo Fica difícil isso aí Porque é o Espírito Santo Quem vai te dar A capacitação É quem vai fazer A aplicabilidade Da palavra No coração Do seu ouvinte E é ele Quem vai se encarregar De que aquela semente Que está saindo Da sua boca Gere frutos De arrependimento Glória a Deus Aleluia Outra coisa Que ele chama atenção Lê em versículo 6 Sara Versículo 6 Quando alguém Não permanece em mim É jogado fora Como um ramo Imprestável Seca-se É ajuntado Num montão Com todos os outros E depois é lançado Num fogo E queimado E queimado Então o que eu trago Nessa tarde de advertência Nós não podemos Ser varas Ou ramos Algumas versões Chamam varas Outras chamam ramos Nós não podemos Ser vara Ramos Imprestáveis Ramos destinados A ser jogado fora O Senhor Nos quer produtivos E ele não tem Interesse nenhum E jogar ramo fora A única coisa Que leva Deus A jogar De acordo com Essa passagem De João A única coisa Que leva o Senhor A jogar os ramos fora É a falta de produção Ele Todo ramo Se alguém Se alguém não estiver Em mim Será lançado fora Como a vara E secará E colhe e lança No fogo Então se não estiver Nele É se não tiver Essa união Essa comunhão Essa ligação Essa convivência Com ele Então não tem Vínculo Quando você convive Com a pessoa Cada vez que você Convive mais Você gera Vínculos Para produzir Em nossas vidas Nós devemos ter A palavra Como bússola Toda produção Que você for fazer Você vai ter que Produzir Baseado na palavra Olha o que diz O versículo 7 Não 7 não É 7 Se vós estiveres Em mim Mas se vocês Permanecerem em mim Obedecerem As minhas ordens Podem fazer Obedir O que quiserem Isso será Concedido Muito bem Eu vou ler Nessa versão aqui Corrigida Que ela ainda é melhor De entender Nesse versículo Se vocês Estiveres Em mim E as minhas Palavras Olha a palavra De Deus aí Fazendo efeito E as minhas Palavras Estiverem em vós Pedireis Tudo o que quiseres E vos será Feito Amém Glória a Deus Então o que é que faz Exatamente A produção Em nossas vidas Né É a direção Da palavra Como bússola Glória a Deus O que mais Irmã Sara Vamos lá Quando nós Produzimos Irmão Aparecido Eu ganhei uma alma Para Jesus Tinha uma alma Ali que estava Na beira De um suicídio Eu fui lá Orei Jesus libertou Tirou aqueles Maus pensamentos Está caminhando Para a igreja Estou produzindo Oh glória Tinha uma irmã Ali que estava Muito enferma Eu fui lá Orei E Jesus curou Oh glória Muito bem Glória a Deus Mas quando nós Produzimos Essa produção Ela não é Para o nosso Engrandecimento A gente se alegra Mas vamos ver Para quem é que a gente Produz E para que a gente Produz Porque quando produzimos Olha o que diz O versículo 8 Os meus verdadeiros discípulos Dão colheitas abundantes Isso resulta em grande glória Para o meu pai Em grande glória Aí na minha versão corrigida Diz assim Nisto é glorificado Meu pai Que deis muito fruto E assim sereis meus discípulos Então quando eu produzo Quando eu ganho Uma alma para Jesus Quando eu evito Entre aspas Porque a gente não evita nada Mas entre aspas Quando eu evito Que uma pessoa se suicide Quando eu oro E Jesus cura Quando eu oro E Jesus liberta Isso não vai contar Para o meu engrandecimento Isso é para a glória de Deus Então toda a nossa produção Ela tem que ser voltada Focada para a glorificação Do pai Glória a Deus Amém? Aleluia Outra coisa que eu quero Chamar a sua atenção Para produzirmos Devemos andar em amor Aleluia João 15, 9 Diz assim Como o pai me amou Também eu vos amei A vós Permanecei no meu amor Então para produzirmos Nós temos que andar em amor Por quê? Porque o amor é o vínculo Da perfeição Porque o amor faz toda a diferença Tem que andar em amor Aleluia Para produzirmos É necessário Obedecer Vamos lá João 15, 10 Como é que diz aí? Diz assim João 15, 10 Se vocês obedecerem Aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como eu obedeço Aos mandamentos do meu pai E permaneço no seu amor Então para produzirmos É necessário o quê? Viver em obediência Como é que eu quero ganhar A alma de um alcoólatra Se eu sou crente Mas foi e não foi Eu dou umas birinaita também Eu não sou liberta da bebida Que autoridade espiritual Eu vou ter para falar Para uma pessoa que bebe Fica difícil Então Essa colheta Essa produção aqui O próprio Jesus diz João 15, 10 Se guardardes os meus mandamentos É assim que é escrito Na versão corrigida Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Do mesmo modo Que eu tenho guardado Os mandamentos do meu pai E permaneça o seu amor Então guardar Guardar o que ele ensinou Guardar a sua palavra Então para produzirmos É necessário Obedecer É necessário guardar Esses mandamentos Jesus é o maior Exemplo Por isso que ele diz É assim como eu fiz também E guardo os mandamentos Do meu pai Essa produção Ela deve ser com alegria Com entusiasmo Com ânimo A Bíblia fala de gozo permanente Alegria permanente Gozo completo Quer dizer alegria completa Gozo quer dizer alegria Então gozo completa Alegria completa Olha o que diz o versículo 11 Tenho vos dito isto Para que o meu gozo Permaneça em vós Eu vou trocar essa palavra Por alegria Tá bom? Tenho vos dito isso Para que a minha alegria Permaneça em vós E a vossa alegria Seja completa Então para que eu produza Eu tenho que Eu tenho que Fazer com alegria Vou evangelizar Vou com alegria Vou cantar Não vou reclamando Porque tem ensaio do conjunto Porque vai ter hino novo Porque eu tenho dificuldade De aprender aquele hino Ou porque na hora do ensaio Eu queria dormir Porque na hora do ensaio Eu queria ir para o shopping Não Eu tenho que ir com alegria Tudo que eu for produzir No reino de Deus Eu tenho que estar Com amor e a alegria Você veja Que foi falado aqui No fruto do espírito Olha os dois frutos do espírito Entrando aí Tá? O amor E a alegria Então para que eu produza Eu tenho que ter amor E a alegria Não tem como produzir De outra forma Agora vamos lá Glória a Deus Como é que eu produzo Uma excelente colheta Lance as sementes certas Primeira Lance sementes de amor João 15, 10 Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Lance sementes de amor Tudo que você for fazer Lance sementes de amor De amor Procure ser a melhor versão Que você puder Ainda que alguém abuse Dessa versão Ainda que alguém Explore essa versão Ainda que alguém Não saiba retribuir O bem que você fez Mas você não perdeu nada Você plantou Sementes de amor Plante sementes de alegria João 15, 11 Eu já falei Semente de alegria Né? Vai fazer Faz com alegria Eu disse isso É isso que Jesus está dizendo Olha Eu disse isso para vocês Porque eu quero que minha alegria Esteja em vocês Vocês são meus discípulos Então eu sou alegre Eu sou feliz Era como se Jesus estivesse dizendo Eu sou feliz E se você é meu discípulo Você tem tudo para ser também Cheio de alegria Essa alegria de Jesus Essa alegria que a gente está falando aqui Não é agaiateza não Não é chocarrice não Porque tem gente que acha Que a alegria é chocarrice Por exemplo Eu sou uma mulher alegre Mas eu não sou uma mulher Que gosta de chocarrice Você vê que o apóstolo Paulo Falou sobre chocarrice O que é chocar esse irmão Aparecida Gracejo Indecente Aquelas brincadeiras Aquelas coisas Eu toda a vida fui muito séria Isso faz parte da minha vida Eu de menina De adolescente Eu já era muito séria Né? Toda a vida eu fui muito séria Então Essa alegria aqui É a alegria do Espírito Que a Bíblia está falando Jesus disse Olha Eu tenho a alegria do Espírito E vocês são meus discípulos E eu estou dizendo isso Para que vocês tenham também A minha alegria E eu estou dizendo isso Para que esta alegria Ela seja completa Quando Jesus fala de completa Ele fala de plenitude Né? Cheios Eu quero que vocês sejam Abundantes de alegria Outra maneira Eu vou falar agora Nas nove maneiras De produzir uma excelente colheita Primeiro Plantando sementes de alegria Segundo Plantando sementes Aliás Primeiro Plantando sementes de amor Segundo Plantando sementes de alegria Terceiro Plante sementes de paz Filipenses Sara Capítulo 4 Versículo 7 Plante sementes de paz Procure de alguma forma Ser um pacificador Uma pacificadora Aleluia Filipenses 4 e 7 Pode falar Estou com ele aqui Se fizerem isto Vocês experimentarão Que a paz de Deus Que excede todo o entendimento Conservará a mente E o coração de vocês Em Cristo Jesus Muito bem Aleluia Filipenses 4 e 7 Deixa eu ler aqui Na minha versão Porque As vezes difere um pouquinho E eu gosto Que fique bem claro Filipenses 4 e 7 Se fizerem isto Como foi que vocês Leu aí Se fizerem isto Vocês experimentarão Que a paz de Deus Que excede todo o entendimento Conservará a mente E o coração de vocês Em Cristo Jesus Eu falei que você Em terceiro lugar Plante sementes de paz E a paz de Deus Paulo escrevendo Aos crentes de Filipes Que excede todo o entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Olha Na versão NVI diz A paz de Deus Vai guardar o coração E a mente Já na versão corrigida Diz A paz de Deus Vai guardar o coração E os sentimentos Aleluia É muito bom Não é não? Quando uma pessoa Faz uma coisa com você Que a vontade que você tem É de se vingar Né? É de se vingar Mas aí O Espírito Santo Lhe domina E você planta A semente de paz Vou deixar quieto Desde que Deus Vai dar a minha resposta O Senhor vai ser o meu juiz É muito gratificante É muito gratificante Plante sementes de paz Aleluia O que mais? Quarto tipo de semente Que deve ser lançada Para que você produza Uma boa coleta Plante sementes de paciência Vamos lá para Hebreus Aleluia Plante sementes de paciência Hebreus 6 e 12 Sara Aleluia Sementes de paciência Achou? Eu estou com ele aberto Vou ler Hebreus Vai para Tiago 1 e 4 Sara Deixa aí Tiago 1 e 4 Hebreus 6 e 12 Olha o que diz assim Para que vos não façais negligentes Mas sejais Imitadores dos que Pela fé E paciência Qual é a nossa quarta semente? Semente de paciência Para que sejais Pela fé Imitadores Para que sejais Imitadores do que? Pela fé E paciência Herdam as promessas Ou seja Quem tem fé E paciência Se torna Herdeiro de Promessas Plante sementes De paciência Tenha calma Tem vontade de responder Responda não Tem vontade de vingar Vingue não Tem vontade de fazer o que não deve Não faça não Tenha paciência Deus vai lhe dar a resposta Tiago 1 e 4 Tiago 1 e 4 Portanto Deixem a perseverança crescer Agindo plenamente em vocês Porque quando a perseverança de vocês Estiver a final Plenamente crescida Vocês estarão preparados Para qualquer coisa E serão fortes de caráter Íntegos Sem que lhes falte Pois alguma Oh glória a Deus Olha aí Quando ele fala de perseverança Ele está falando de que? Paciência Viu? A minha versão diz assim Tiago 1 e 4 Tenha porém Tenha porém A paciência A sua obra perfeita Para que sejais Perfeitos e completos Sem faltar em coisa alguma Já a versão NVEI diz E a perseverança deve ter ação completa Seja perseverante Tenha paciência Plante-se em mente de perseverança Quer orar hoje ou quer receber amanhã? Não tem como Produza uma colheita excelente E lançando Primeiro Sementes de amor Segundo Sementes de alegria Terceiro Sementes de paz Quarto Sementes de paciência Perseverança Evangelho de Lucas Ainda Dentro do tema De paciência Lucas 21 Vamos lá Evangelho de Lucas Capítulo de número 21 Versículo de número 19 Ainda estou com a mãozinha doída Sara Por isso que as vezes Eu não passo a folha direito Lucas 21 19 Isso Diz assim E se vocês perseverarem Obterão a vida Olha aí Aqui na versão com agilidade Na vossa paciência Possuir as vossas almas Na versão dela Aqui em TLH Diz Se vocês perseverarem Terão a vida Quantas pessoas Causaram até tragédias Porque não souberam Esperar mais um pouquinho Porque não houve Perseverança Mais um pouquinho Porque não tiveram Paciência Mais um pouquinho Né Então Controla esse impulso aí E plante Sementes de paciência Persevera Deus está chegando Aleluia A resposta está sendo dada No nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Plante sementes De paciência A quinta semente Que eu tenho que lançar Nesse solo Qual foi a primeira Sara? Amor A segunda A alegria A terceira Paz A quarta Paciência Vamos lançar A quinta semente Vamos comigo Quem está comigo aí Diga assim Eu quero lançar A quinta semente Vamos lá Aqui vai para mim ver Aleluia Digita aí Eu quero lançar A quinta semente Vamos lançar Em nome de Jesus A quinta semente Qual é? Plante sementes De bondade É a nossa quinta semente Sementes de bondade Aleluia Vamos lá em mansar Colossenses 3 Aleluia Colossenses 3 Versículo de número 12 3 e 12 Paulo escrevendo Colossenses Muito bem Mamalu Aleluia Colossenses 3 3 e 12 Vai lá Leia Visto que vocês foram escolhidos Por Deus Que lhes deu um novo tipo de vida E por causa do seu profundo e santo amor Também vocês devem pôr em prática A compaixão Sim A bondade O que? A bondade A humildade A mansidão E a paciência Olha que coisa linda Vou pedir para você repetir esse versículo Porque ele é tremendo Aleluia Visto que vocês foram escolhidos por Deus Que lhes deu um novo tipo de vida E por causa do seu profundo e santo amor Também vocês devem pôr em prática A compaixão A bondade A humildade A mansidão E a paciência Lance sementes de bondade Gente, como estamos precisando de semente de bondade na terra Eu estava dizendo para minha esposa Agora esses dias Está com os dois dias Que eu disse Joatã A sociedade Ela não está preparada Para lutar com os mais fracos Eu vi um relato de uma mãe Ela tem mais de um filho Mas um filhinho dela É diferente dos outros E eu vi um relato de uma mãe Com o coração doído Pela uma ação que fizeram com o filho dela E eu disse para Joatã Joatã A sociedade não está preparada Para lutar com o diferente Com o mais fraco É como se houvesse uma cobrança da sociedade Que todo mundo tem que ser de um modelo só Que todo mundo tem que ser bem sucedido Que todo mundo tem que ter dinheiro Que todo mundo tem que ser Tem que ser Enfim Tem que ter destaque Lance sementes de bondade E eu disse para Joatã Joatã Eu hoje sei o que é Ser mãe de um autista Não porque eu tenha filho autista Mas porque eu convivo Com algumas mulheres Que tem filhos Um outro dia Deixa eu abrir aqui um parênteses Que quando eu abro esse parênteses Fala com alguém específico Uma das nossas vice-coordenadoras Aqui em Mossoró Menina boa Trabalhou muito tempo comigo Uma mulher de Deus Ela esperou que eu terminasse Um ciclo de oração E quando eu terminei Aquele ciclo de oração Eu fui me aproximando Ela estava esperando Para conversar comigo E ela quando foi me vendo Foi logo embargando a voz Foi logo chorando Disse a senhora Tem algum minutinho Para me falar comigo Eu digo tem minha filha Claro E ela disse Irmã parecida Eu vou deixar o ciclo de oração Porque meu filhinho Disse o nome do filho dela Fulano Ele foi diagnosticado Ele é especial Eu vou ter que começar Um tratamento sério Com meu filho Meu filho foi diagnosticado Já tarde E eu estou muito triste Porque eu estou deixando O ciclo de oração E porque isso é um ministério Que eu abracei E pá e pá e pá Quando ela terminou Eu olhei para ela Eu falei Filha O seu ministério agora É cuidar do seu filho Não se preocupe Que Deus vai entender Porque você não está Exercendo essa função Você exerceu até aqui Seu bebê nasceu E agora Anos depois Vocês diagnosticaram Que ele tem essa doença Seu filho Seu filho agora Vai precisar Da melhor versão Da mãe que ele tem Para cuidar do seu filho Para servir a Deus Na sua congregação Eu entendo perfeitamente Qualquer tempo Que Deus resolver Curar Fazer alguma coisa Na vida dessa criança Se você quiser retornar A nossa equipe Está de braços abertos Para lhe receber Você é bem vinda E ali eu pude entender Que muitas vezes Muitas mulheres Elas ficam chocadas Elas ficam chocadas Porque elas não têm Elas não têm a compreensão Da grandeza que é Ser mãe Ser esposa Dentro do seu lar É um ministério também É um ministério também Tá bom? Vamos lá Sexta semente Já estamos terminando Sementes de benevolência Sementes de benevolência Vamos lá para Mateus Sara Fica com o Mateus aberto aí Abre aí Mateus 7 Que eu vou para Mateus 12 Sementes de benevolência Essa é a nossa Sexta semente Certo? Mateus 12 Olha o que diz o texto Mateus 12 12 e 35 E você vai para Mateus 7 Viu? 12 e 35 de Mateus Olha o que diz assim O homem bom É 12 e 35 O homem bom Tira boas coisas do seu tesouro E o homem mal Tira maus coisas Benevolência Semente de benevolência Então o coração se torna um tesouro Agora Mateus ainda 7 versículos 17 e 18 Para os ouvintes entenderem melhor Mateus 7 17 e 18 As diversas qualidades de árvores frutíferas Podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos Uma árvore boa nunca dá frutos que não se podem comer E uma árvore que sempre dá frutos ruins Não pode dar um fruto que se pode comer Pronto 17 e 18 Muito bem No versículo 16 Jesus diz assim Vocês os reconhecerão por seus frutos Pode alguém Colher uvas no espinheiro Ou figos de erva daninha O que Jesus está dizendo? Você dá fruto àquilo que você é Por isso que aqui a semente é de benevolência Seja benevolente Plante semente de benevolência Que você vai ter Essa bondade Essa benevolência voltando para você Sétima semente Vamos lá Plante sementes de fidelidade Aleluia Lucas Capítulo 16 Olha aí Sementes de fidelidade Vale a pena plantar essa semente Lucas 16 Versículo de número 10 Olha o que Jesus falou 16 e 10 Quem é fiel no mínimo Também é fiel no muito Quem é injusto no mínimo Também é injusto no muito Isso aqui ele está falando de fidelidade Fiel Fiel vem de fidelidade Plante semente de fidelidade É funcionário É funcionário Seja fiel ao seu patrão O que você quer? Passando a mão naquilo que não deve Ei Tem tanta tentação para o crente Que se a gente não vigiar A gente embarca Viu? Está trabalhando numa repartição Lá tem produto de higiene pessoal Muito Aí eu vou levar para casa Um sabonetezinho Vou levar para casa um desodorante Não Você pediu alguém? Não é seu Deixe lá Seja fiel Plante semente de fidelidade Porque Deus vai te honrar Pela sua fidelidade naquele lugar Glória a Deus Não deixe Satanás passar melada em você E te enganar com tão pouco E roubar a tua fidelidade Não Tem muitas pessoas que elas começam a se desviar Do princípio da fidelidade em pequenas doses E quando percebe-se Está num grande abismo Vamos lá Oitava semente, irmã Sara Que a gente deve lançar Para produzir uma excelente colheta Plante sementes de mansidão Aleluia Glória a Deus Segunda Timóteo Vai lá para Tiago, Sara Eu vou para Timóteo Você vai para Tiago Olha aqui o que diz Paulo escrevendo Aleluia Segunda epístola Glória a Deus Segunda epístola De Paulo a Timóteo Capítulo 2 Versículo de número 24 Vou falar agora para vocês aqui Eu estou bem vagarosa hoje Por causa da mão Que ainda não está boa Olha o que é que Paulo está falando aqui Eu estou falando dentes Plante semente de fidelidade, né? A oitava semente É semente de mansidão, gente, né? Plante semente de mansidão Estamos na semente de mansidão Aí Paulo escrevendo a Timóteo Segunda Timóteo 2 e 24 Olha o que é que ele diz E ao servo do Senhor Não convém contender Na versão em Nivei diz Ao servo do Senhor Não convém brigar Ao servo do Senhor Não convém contender Mas sim ser manso Para com todos Aptos para ensinar Sofredor Aí a versão em Nivei diz Ao servo do Senhor Não convém brigar Mas sim ser amável Para com todos Apto para ensinar Paciente Imagina aí um crente Um dia o Jota chegou lá em casa A gente conversando Conversa vai, conversa vem E ele disse Minha filha Lá no canto fulano e tal Estava comentando De irmão Beltrano Que disse que lá na vizinhança dele Ele é mal com todo mundo Diz que ele briga mesmo Isso é uma coisa Que ele vai para o meio Da rua e briga mesmo Lá vai Jesus É mesmo Aí Paulo escreve Na Timóteo Diz Ao servo do Senhor Coisa bonita Na igreja Glória a Deus Aleluia Oh bença É vendo anjo E aquela coisa No meio da rua Com briga Não Plante sementes De mansidão Irmã parecida A senhora é mansa Sou não Sou não Vou dizer a você Que eu sou Que eu não sou Eu sou sanguínea Mas o Espírito Santo Tem um freio Que quando ele me puxa Ele trava as quatro rodas Tem para frente Tem para trás Vamos ver agora Tiago 3 e 17 Semente de mansidão Vamos lá 3 e 17 3 e 17 Entretanto a sabedoria Que vem do céu É antes de tudo pura Depois calma Amável Boas Compreensiva Repletas de misericórdia E de boas obras É cheia de bons frutos Não trata os outros Pela aparência E é sincera Olha só Não trata os outros Pelo que? Pela aparência E é o que? Sincera Sincera Aleluia Que coisa linda Paulo agora 2 Coríntios 10 e 1 Olha Estou dentro do contexto Semente e mansidão Só falta uma semente Vamos perder nenhuma Né gente? A oitava semente É de mansidão Né? Olha aqui Aleluia Paulo escrevendo As Coríntios 2 Epístolo Capítulo 10 Versículo 1 Eu Paulo Pela mansidão E pela bondade De Cristo Eu falo como Paulo É a mansidão E a bondade De Cristo Eu não tenho bondade A bondade é de Cristo Eu não tenho mansidão A mansidão é de Cristo Pela bondade E mansidão De Cristo Apelo para vocês Eu que sou Aí ele botou entre aspas Humilde Quando estou face a face Com vocês Mas audaz Quando estou ausente Paulo disse Eu Paulo escrevo para vocês Pela bondade E pela mansidão Mas ele foi logo dizendo Essa bondade E essa mansidão Não é minha É de Cristo Vamos lançar a nona semente Glória a Deus Aleluia Nona semente Plante semente De domínio próprio Vamos lá para a segunda Pedro Terminando Aleluia Segunda Pedro Segunda epístola Do apóstolo Pedro Capítulo 1 Versículos 5 e 6 Diz assim E vós também Ponde nisso mesmo Toda diligência Acrescentai A vossa fé A virtude E a virtude A ciência E a ciência A temperança Qual é a mancidão Qual é a nona semente Domínio próprio Temperança É domínio próprio Viu E a ciência A temperança E a temperança Paciência E a paciência E a paciência Piedade Lance Semente De domínio próprio Irmão Aparecida É tão difícil É Mas vamos aqui Recapitular Qual foi a primeira semente Quer ter uma boa colheta Primeira semente Semei Amor Quer ter uma boa colheta Segunda semente Sementes de alegria Terceira semente Sementes de paz Quarta semente Sementes de paciência Quinta semente Sementes de bondade Sexta semente Sementes de benevolência Sétima semente Sementes de fidelidade Aleluia Glória a Deus É Sementes de fidelidade Oitava semente Sementes de mansidão E a nona semente Sementes de domínio próprio Tem hora que Essas sementes Elas praticamente Querem fugir da nossa mão Né Porque o homem está ali O carnal ainda está ali Ele é dominado Pelo espiritual Mas o carnal Ele não saiu da gente É uma batalha contínua Irmão Aparecida Tem dia que dá vontade De voar no pescoço De alguém Acredito Mas vamos semear Eu vou abrir as portas Da minha casa Nós temos quantas pessoas No canal Pastor Chico Chagas Pastor Chico Chagas Temos 283 pessoas Muito bem E no canal Aparecida Borges Nós estamos com 279 Aleluia Quase igual 19 no Instagram 19 no Instagram Amém E 12 no Facebook Muito bem Sábado você não pode perder Nós vamos estar falando Um tema muito importante Para o nosso Para o nosso Enriquecimento espiritual Irmão Irmão Resultados Não fique triste Nós vamos ter o design Divino interior Que vai falar de tantas coisas Do nosso interior Você não pode perder Esse segundo curso Tá bom Então a gente vai Estar avisando aqui Você liga as candeias Que é para quando sair a inscrição Porque são vagas limitadas O primeiro eu só queria 50 mulheres E esbarrei em 86 Certo? Então tem o período de matrícula Se você passou daquele período Dificilmente você consegue entrar Por que tem o período de matrícula? Porque eu recebo os livros Tenho que botar no correio Tenho que dar o tempo do correio Fazer as entregas Para todo mundo Então não tem como você se inscrever Vamos supor No último dia de inscrição Fica difícil Entendeu? Então quanto antes Mais o seu livro Vai estar chegando primeiro Você já vai lendo E quando a gente for dando as aulas Você já está Com o livro já lido Tá bom? Então vamos encerrar Fazendo a oração Vamos encerrar Não sei se as pessoas Estão falando que não estão Ouvindo muito bem Minha voz Esse microfone hoje Não está me ajudando Não sei o que aconteceu Muito bem A gente vai pensar nisso aí Tá bom, gente? Fica a sugestão Fica a sugestão A mulher E a sua vida profissional De forma prática Como ser uma mulher cristã E atender uma boa demanda Do mercado de trabalho Né? Então é um desafio E nós vamos Certo? Em nome de Jesus Em nome de Jesus Preparar esse material Para vocês Agora melhorou Glória a Deus Vamos estar orando Vamos orar por todos os filhos E as orações que foram feitos Muito bem O irmão Robson O irmão Robson falou O meu microfone Deu ajeitadinho Para que Deus abençoe Atena cada um Conforme o querer dele Que é a vontade dele Que deve prevalecer Sobre as nossas vontades Glória a Deus Oremos então Amém Maravilhoso Deus A semente da bondade A semente da alegria A semente da mansidão Enfim Pai Precisamos dessas sementes E sem Ti Nada podemos fazer Abençoa o meu irmão A minha irmã Que tem deixado aqui O seu pedido de oração Os desafios da sua causa Senhor Tu conhece Cada necessidade Tu conhece Cada carência De ordem conjugal Familiar Profissional Pessoal Íntima Pai Tu conhece Tudo Pai Tu és o Deus Da saúde O Deus que visita Os enfermos Nesta tarde E nós já te louvamos E já te agradecemos No nome bendito De Jesus Amados de Deus A paz do Senhor Até Sábado Às 19h No canal Pregadora Parecida Bóges Encontro No seu lado Amém Abraça o povo de Deus Até sábado Se Deus quiser A paz do Senhor E até Quarta-feira Se Deus quiser Estaremos aqui Mais um Jesus Eu e ela Eu vou Com Jesus Para o céu Eu breve vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Com Jesus Para o céu Eu breve vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Com Jesus Para o céu Eu breve vou Deus me prometeu Sei que vai